Uma ação conjunta entre o Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público Mineiro, a Polícia Militar e outros órgãos, resultou no cumprimento de mandados judiciais no leste aqui de Minas. Uma pessoa foi presa em Governador Valadares. Impressionante, né? Governador Valadares, quando fala de operação, sempre tem um no meio aí, né? É. Vamos ver o Miguel aqui? Miguel Brás, você tem informação sobre essa operação? A gente começou quente o BG, é a operação pra lá, é a operação pra cá. Você vai falar de crimes cibernéticos, ou seja, com o uso de máquinas, tecnologia e rede mundial de computadores, né Miguel? Bom dia pra você. Oi Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem está conosco. A prisão e apreensões ocorreram no bairro Vale Verde hoje pela manhã, aqui em Governador Valadares. De acordo com as forças de segurança, o homem tinha uma pirataria de forma digital. E a Justiça do Estado de São Paulo suspendeu esses trabalhos. Após a suspensão deste crime ilegal, o homem passou a ameaçar um promotor de justiça, o juiz do Estado de São Paulo. Durante os trabalhos realizados hoje pela manhã, foram apreendidos vários eletrônicos, munições e drogas. A gente tem a participação do tenente André Alves, da Polícia Militar, que atuou nesta ocorrência e tem outros detalhes. Vamos acompanhar. Hoje estamos fazendo, prestando apoio à equipe Gaia Cyber, né, do Ministério Público de Minas Gerais. Onde tem aí o mandato de busca e apreensão e o mandato de prisão, para cumprir na casa de um indivíduo no bairro Vale Verde. Nós apoiamos a equipe, fizemos o cumprimento desses mandatos. O indivíduo foi preso. Na residência dele foi localizado aí alguns materiais que foram apreendidos pela equipe do Ministério Público. Também foi apreendido aí quatro munições com a lei de 44 e uma porção de maconha. O indivíduo está sendo conduzido para a delegacia, material apreendido. Abordagem tranquila, indivíduo acusado de crimes cibernéticos, né, é um processo do Estado de São Paulo. O Ministério Público está apoiando, solicitou também um apoio nosso para cumprimento do mandato. Foi cumprido aí o mandato, na verdade, nessa residência e em outra, mas tudo tranquilo, abordagem tranquila. E da delegacia, Nico, ele foi para o presídio, onde agora permanece à disposição da Justiça. Eu volto com você. Obrigado, Miguel. Qualquer novidade chama a gente aqui no Balanço Geral. Miguel Brás.